Pergunta para este jogo perante ao Chá, para o aniversário da luta pela permanência, e passa a diferença de um jogo que existe, que pode ser maior em virtude de uma vitória, não só se é uma final, mas sim, que há um jogo que pode ser aquele jogo que não ruma as contas matematicamente, mas que até psicológico também pode ser um jogo muito duro para o Chá. Aquilo que nós sentimos é que estamos nos últimos 5 jogos, é a fase final, é a reta final, e portanto cada jogo assume uma importância muito grande, e cada jogo vale em 3 pontos, que neste momento são pontos que contam muito para aquilo que são as contas da tabela, da classificação, e daquilo que nós queremos conquistar. Por isso sabemos que vai ser um adversário muito difícil, vem de uma vitória também moralizadora e também fora de casa, e por isso sabemos que vai entrar com uma vontade muito grande de procurar reduzir os pontos para cima, e nós, pelo lado inverso, temos que dar tudo a nós para conseguirmos aumentar a distância, e naturalmente mais importante do que aumentar a distância é o facto de nós pontuarmos e fazermos nós os nossos pontos. Não é muito por aí que nós olhamos, é mais a perspectiva. de olharmos para nós, de que nós realmente temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos vindo a fazer o nosso trabalho, nos últimos jogos temos vindo a conseguir bastantes pontos, tirando agora o jogo do Braga, e portanto sabemos que temos que mantermos nesta luta, é uma luta que cada jogo é muito difícil de vencer, os pontos são muito difíceis de conquistar, e mais importante do que aquilo que o Chaves pode fazer, é aquilo que nós temos que fazer. aquilo que tem que ser a nossa convicção, a nossa ambição, de irmos com tudo e com aquilo que nos faz diferentes, para conseguirmos, porque temos um plantel com qualidade, temos jogadores com muita ambição, e portanto queremos é conquistar os três pontos e somarmos três àqueles que temos. Eu penso que a ansiedade é natural, claro, o Chaves está numa posição mais delicada, mas penso que também o plantel que tem traduz também experiência e aquilo que também foram os jogadores já muito habituados a lidar com este tipo de situações, agora claro que é uma situação mais desconfortável, e que nós temos que saber lidar com ela, sabendo também de antemão que vamos ter um adversário que se vai entregar de corpo e alma ao jogo, e por isso a esse nível nós temos que estar no mínimo iguais, na nossa perspectiva, aquilo que nós vamos tentar é estar acima disso, para darmos tudo aquilo que nós temos de nós, para mais uma vez nos focarmos em nós e naquilo que nós queremos conquistar. Foi então um bocado e duas questões numa só, no último jogo contra o Alvaro, a gente aqui disse-nos, saía claramente desse jogo com um grande amargo de Boca, o que passa ao resultado, aquilo que eu pergunto é, como é que foi essa semana após esse grande amargo de Boca, e depois também ligando essa pergunta, a pergunta é se vai regressar imediatamente ao Alvaro ou se vai regressar? Primeiro, relativamente à primeira pergunta, nós dentro do nosso grupo há algo que também já é comum noutras equipas, nós temos 24 horas para sofrer e 24 horas para festejar, por isso nós temos um dia, no dia a seguir ao jogo, em que nós podemos estar ainda um bocadinho mais caídos, ou um bocadinho mais felizes, mas sabemos é que passadas essas 24 horas há um desafio muito grande pela frente, que é energia novamente, foco naquilo que nós podemos fazer e controlar, que é o nosso trabalho, a nossa dedicação, corrermos muito, trabalharmos muito, sabemos o que queremos fazer da melhor forma possível, darmos o nosso melhor, e portanto foi nisso que nós nos focamos durante esta semana, e tivemos confiança dos jogadores também naquilo que foram as ações e as respostas às nossas propostas. Relativamente ao Rodrigo, é um jogador que está convocado, e é um jogador que acrescenta a possibilidade de nós o podermos colocar, seja à lateral, seja à ala, por isso entrar de início, poder entrar durante o jogo, é mais um jogador para nos criar mais uma boa opção. Pergando-me desta questão do Rodrigo, durante a época já ouvimos de impacto de soluções diferentes, foi ao direito, extremo direito, extremo esquerdo, ao esquerdo. Neste momento da época, e também tendo em conta o caráter importante, o bom diretor e decisivo para o estabil, mas ainda mais para os chaves, é também importante criar um nível adversário e um dos jogadores, ou seja, entrando agora no jogo de ausência, todas as hipóteses são positivas. Sim, eu acho que é sempre importante, em qualquer fase da época e contra qualquer adversário, nós também termos as nossas nuances e aquilo que diferentes características dos jogadores, por vezes, provocam diferentes formas de jogar, ou seja, o modelo de jogo em si não muda, mas as características daquilo que nós podemos acrescentar com outro jogador podem mudar, sendo um jogador mais vertical ou um jogador mais de posse, um jogador mais entre linhas ou mais no pé para um jogador que pede mais na frente, seja um jogador mais vibrador ou um jogador mais combinativo, ou seja, isso pode alterar aquilo que são as nuances que nós queremos para o jogo também em termos estratégicos. E claro que é importante nós termos o grupo praticamente todo à disposição, para que isso nos crie dores de cabeça e nos crie estas dificuldades de construir a convocatória, porque deixar os jogadores de fora que treinam muito bem é difícil, e deixar os jogadores que também trabalham muito bem durante a semana no banco também é difícil, mas dá-nos a possibilidade de nós olharmos para eles com confiança para poder entrar no jogo e também o modificarem. Os últimos dois jogos que não conseguiu marcar, o que não é comum nesta temporada, normalmente o Marquinhos seja pelo menos um novo. Naquilo que analisou, o que é que faltou nesses dois jogos para a equipa conseguir o que tem sido ativo ao que é marcar? Eu acho que nós foram dois jogos distintos. Acho que nós vinhamos de uma sequência, penso que de 17 ou 18 jogos seguidos a marcar, por isso é algo que é mais regular isso do que esta passa a ser a exceção. E portanto, aquilo que nós sentimos foi que no jogo do Casapia nós tivemos condições e oportunidades para podermos finalizar. Uma delas finalizamos, mas infelizmente estava fora de jogo. Neste jogo contra o Braga as nossas decisões no último terço não foram eventualmente tão fluídas e tivemos um bocadinho menos de domínio no jogo para criarmos tantas oportunidades quanto aquilo que é habitual, mas sentimos que é uma coisa que foi exceção, mais uma vez reforço. Ou seja, temos jogadores que têm capacidade para criar oportunidades, para se chegar à frente, para termos condições de finalizar e portanto sinto que neste jogo já temos todas as condições e convicção de que iremos fazer golos. Nós fazemos esse trabalho desde o início da época, desde que estamos cá, ou seja, a parte emocional e a parte mental para nós, é sempre muito decisiva porque estando nós nas fases melhores, nas fases menos boas, a parte emocional tem sempre um fator, é sempre um fator decisivo e muito importante naquilo que são depois todas as outras vertentes, seja a física, a técnica ou a tática. Estão todas muito interligadas. Se nós formos para o jogo só com muita convicção de que vamos fazer bem as coisas, mas não treinarmos aquilo que são também as nuances estratégicas, aquilo que o adversário está mais à procura, porque cada adversário tem a sua história também, é sinal que provavelmente não vamos fazer bem o nosso trabalho. Por isso, aquilo que nós podemos passar é aos jogadores a convicção daquilo que fazemos, na parte tática aquilo que nós temos que fazer, em termos físicos e técnicos a mesma coisa e em termos emocionais também aquilo que é na forma como nós olhamos e como nos sentimos capazes de competir e a forma como temos que competir porque temos que ser altamente vivos, temos que dar 100% de nós, não podemos deixar um bocadinho de suor por escorrer, nem podemos deixar um metrinho de relva por correr, tem que ser para o nosso lado. As coisas para penderem para o nosso lado, temos que ser nós a fazê-las e isso advém também da nossa parte emocional. Eu colocava aqui o reverso da medalha em relação ao tempo da Daniel. Falámos da questão ofensiva, dos jogadores a dois jogos e mais sensivelmente. Por outro lado, o gol de seguido com o Braga foi o único gol que nos recebeu nos últimos quatro jogos. E isso acaba por ser, particularmente, o que sempre tendo em conta que o exterior, nesses jogos, não utilizou o mesmo tipo de centrais. Digamos que roda cinco centrais por três lugares. Essa é uma tendência para continuar, ou seja, a gestabilidade aqui acaba por não ser determinante. Da forma como eles trabalham é uma coisa que me deixa confiante. Nós temos seis centrais que realmente trabalham muito durante a semana. Eu não posso dizer-lhes que há este que está melhor ou que está pior em termos de trabalho. Depois tem a ver com uma questão de decisão daquilo que eu olho para o jogo e da forma como eventualmente sinto que para este jogo estes conjugam melhor ou estes podem trazer mais coisas ou menos coisas. Por isso, aquilo que é de valorizar é, felizmente, nós termos seis centrais a competirem de forma muito boa e acérrima. E isso é o vetor emocional da confiança que nos dá para que possamos ter esta estabilidade no setor. Como é que tem visto o crescimento destes dois jogadores, dois jogadores jovens, os usados chegam ao jogo em janeiro e sempre neste momento são aqueles dois jogadores que transmitem aquela forma que o jogo quer jogar? São dois jogadores que têm vindo a cumprir o que tem sido também o estabelecido para a equipa em termos de plano de jogo. Portanto, o Vinícius chegou numa fase em que nós tínhamos perdido dois jogadores daquela posição e naturalmente aproveitou as oportunidades que também foi tendo para crescer. mas temos opções também elas muito interessantes. O Mateus tem feito uma época muito consistente desde o início e sentimos que o Mauro está a trabalhar muito bem e, por exemplo, no último jogo não teve convocado porque sentíamos também que o Michel era um jogador que está muito preparado para qualquer incidência do jogo para ser titular ou entrar ou mexer com o jogo porque é um jogador que já se dimensionou, está preparadíssimo para competir. por isso temos as nossas soluções, o próprio João Marques que no último jogo acabou o jogo naquela posição também do meio por isso dão-nos confiança todas as soluções que nós temos e penso que essa dupla tem correspondido também àquilo que são as dinâmicas coletivas da equipa mas com uma competitividade interna dos outros que os obrigam a estar num nível muito alto. e aí então e aí e aí O que é isso?